E hoje aqui no canal pessoal tem o delicioso molho ranch, dá uma olhadinha nesse molho ranch, super fácil de fazer, prático, rápido, delicioso, acompanha bem o seu hambúrguer, acompanha bem o seu nuggets, acompanha bem a sua salada. Quer saber como é que faz? Vem pro canal, vem ver a receita. Fala meu amigo, fala minha amiga, que bom que nós estamos de volta aqui no iFai da Cozinha, eu sou o Marco Rota e hoje é dia de fazer prato rápido, fácil e muito saboroso. Na verdade eu vou fazer pra você hoje um molho ranch, um molho que dá pra você acompanhar ele, ele pode acompanhar a salada, dá pra você colocar no hambúrguer, dá pra você colocar no nuggets, dá pra você fazer um monte de coisa super facinho de fazer. Se bobear você tem tudo aí na sua casa, não precisa nem correr atrás de nada, hein? Facinho, 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 tá legal? Mas pra gente começar, faz o seguinte, dá aquela ajuda, dá aquela força, dá aquela moralzinha pro canal, desce aqui, se tiver um botão vermelho, você clica nesse botão vermelho e você vai se inscrever no canal, porque não custa nada, é fácil, prato, rápido e, além de tudo, você ainda tá aquela moralzinha reconhecendo o trabalho que a gente tá fazendo aqui. Gente, já tem mais de 400 vídeos no canal, é muito vídeo, é muito trabalho que dá fazer isso aqui, tá legal? Bom, se você puder dar o like, dar aquele dedão pra cima, aí o YouTube vai falar, tem gente gostando do molho ranch, eu vou indicar esse molho pra mais pessoas, pras pessoas também utilizarem na salada, no hambúrguer ou lá no seu nuggets, tá legal? Ah, compartilha esse canalzinho aqui, canal não, compartilha essa receita com seus amigos, aqui embaixo se você olhar tem que compartilhar, clica no compartilhar, manda aqui no seu grupinho do WhatsApp e seus amigos também vão saber fazer esse molho ranch, tá legal? Bom, vamos fazer o seguinte, bora lá, começa a trabalhar nada, primeiro vamos ver o que a gente precisa pra fazer o nosso molho. E pra esse molho ranch saboroso, o que é que a gente vai utilizar, gente, ó, tem aqui, cheiro verde desidratado, sal, alho em pó, dill, aqui também, pózinho dill, pimenta do reino, páprica doce, sal, vinagre de álcool, se você não tiver de álcool, pode usar o de maçã que também dá pra fazer, aqui eu tenho maionese e aqui uma latinha, uma latinha não, uma caixinha, tem que ser caixinha, tá? Uma caixinha de creme de leite, olha só que molezinha, gente, creme de leite e maionese já estão gelados, tá? Eu já deixei gelado, mas a gente vai voltar isso pra geladeira depois, tá legal? Bom, vamos fazer o seguinte, aqui embaixo eu vou deixar pra você a relação dos ingredientes e as quantidades, aí quando você quiser fazer esse molho ranch, você vai lá, copia a cola, salva no editor de texto, e aí sim vai tá facinho, facinho pra você fazer, tá bom? Bora lá então começar a fazer a nossa receitinha. Bora lá começar então, eu vou colocar aqui o meu creme de leite de caixinha, tá? Tá, tá raspadinho, só pra tirar tudo. Agora, vou jogar o vinagre aqui e vamos começar a misturar. Eu vou usar aqui um fuê. Você precisa do fuê? Não, você não precisa do fuê, pode ser com a colher também, tá? Mas o fuê fica mais fácil de você misturar, dá uma consistência melhor. Tudo bem misturadinho aqui, ó, que bacana que tá. Agora eu vou vir aqui e vou acrescentar a maionese. E aí a maionese, gente, e vamos misturar também, tirar aqui todo o restinho. Tá vendo que é super prático de fazer, né? E aí aqui, vamos agitar. Bem misturadinho, que bacana que tá aqui a nossa base já do molho ranch. Eu vou vir aqui e vou acrescentar com o cheiro verde. Se você não tiver o cheiro verde desidratado, pode ser só a cebolinha, pode ser só a salsinha, não tem problema, tá? Por que que eu falei que in natura não ia ser muito legal? Porque in natura, os nossos temperos aqui, tanto o dill, como o alho, como o cheiro verde, eles têm água. E aí eles vão começar a soltar água aqui. Vai acontecer duas coisas, diminuir a vida útil do seu molho, tá? E também vai ficar aguado, não vai ficar nessa consistência aqui que a gente tá prezando por ela, tá bom? Então, misturei o cheiro verde, vou colocar aqui a pimenta-do-reino, esse aqui é o dill, dá um sabor bem diferente, dá dill ou endro, é a mesma coisa, páprica doce e alho em pó. Se você tiver em casa cebola em pó, também quiser colocar cebola em pó, pode colocar, tá? Não tem problema. Ah, eu posso não colocar algum desse tempero? Pode, mas a grande sacada disso aqui é o sabor que eles vão deixar no seu molho, vai fazer toda a diferença. E o fuê ajuda você a bater melhor, tá? Não fica aquelas pelotinhas dos ingredientes aqui. Opa, hora da gente colocar o sal, o sal aqui é a gosto, né? Cuidado com maionese, com essas coisas que você colocou, pode ter um monte de sal, mas o sal é importante aqui porque ele dá um sabor diferenciado, dá aquela puxada, aquela chamada nos seus temperos. Tudo misturado, aí você vai vendo se você quer, eu vou deixar as quantidades, mas se você quer colocar mais pimenta, quer colocar menos aí, fica a teu gosto, tá? Vou cobrir agora aqui com filme plástico, vou deixar meia hora na geladeira e a gente já volta, que não acabou ainda não, hein? Ficou pronto aqui o nosso molho ranch, ó, fritei aqui umas, uns nuggets, deixa eu tirar daqui de dentro, deixa eu ficar mais fácil pra vocês verem o molho ranch, ó. Dá uma olhadinha só que molezinha é fazer esse molho, gente. Vocês viram que é super fácil, prático, rapidinho de fazer e, ó, muito, muito saboroso. O pessoal ali na produção já tá comendo aqui, foi, já tá comendo molho com nuggets, né, na vez que um molho, tá muito facinho de fazer. A dica principal é, se você não usar os ingredientes in natura, muito melhor, tá, os peipês que eu digo, porque aí ele vai dar essa consistência. Acabou de fazer, deixa na geladeira lá uma meia horinha, porque aí ele vai dar, ele vai dar aquela curtida no molho e vai dar uma endurecida, vai ficar super, super bom, super bom de você comer, tá legal? Bom, gente, o que eu tinha pra falar era isso, eu vou ficar por aqui, mas já, já a gente vai espontando uma próxima receita, uma próxima receita, tá legal? Tchau, tchau, fui!